Como funciona um carro movido a hidrogênio? Fala mais da engenharia! Olha aí o tema de novo. O carro movido a hidrogênio que mexe com muitas paixões por aí. Nós temos alguns vídeos aqui no canal que falam sobre o assunto, falando sobre como não obter o hidrogênio e o porquê de algumas alegações que se vê por aí sobre a autonomia de um carro a hidrogênio é fake. Mas hoje vamos falar como que um carro movido a hidrogênio funciona, um de verdade, sem gambiarras. Mas antes de te falar mais sobre carros movidos por hidrogênio, aproveita para se inscrever, se não for inscrito, deixar seu like e ativar o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. Mas e aí, como que um carro movido a hidrogênio funciona? Um carro movido a hidrogênio é uma maravilha da engenharia que utiliza uma tecnologia chamada célula de combustível para gerar eletricidade e impulsionar o veículo e eu vou explicar o funcionamento desse sistema. Para armazenar o hidrogênio, é necessário tanques de alta pressão no veículo. Esses tanques precisam ser muito resistentes para conter o hidrogênio sob alta pressão, geralmente acima de 350 bar, o que seria 350 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. E é esse hidrogênio que é usado como combustível para gerar eletricidade. Mas se for pensar, é fácil resolver isso. É só armazenar a água e usar essa água para fazer eletrólise e depois armazenar o hidrogênio resultante, certo? A ideia de armazenar hidrogênio na forma de água e, em seguida, realizar a eletrólise para gerar hidrogênio quando necessário, é interessante em teoria, mas na prática não é uma abordagem eficiente para não dizer que não é uma abordagem inteligente e existem várias razões para isso. A eletrólise é um processo que consome eletricidade para separar a água em hidrogênio e oxigênio. Se você primeiro converter eletricidade para produzir o hidrogênio, armazenando ele e depois converter o hidrogênio de volta em eletricidade em uma célula de combustível, haverá perdas significativas de eficiência. É mais eficiente usar a eletricidade diretamente sem precisar usar ela para produzir hidrogênio e depois converter novamente em eletricidade. A adição de um sistema de eletrólise e o armazenamento do hidrogênio na forma de água adicionariam complexidade e custo ao veículo e isso seria menos prático e até mais caro. Pensa comigo, armazenar água no veículo para fazer eletrólise na escala necessária não seria prático devido ao espaço e, principalmente, o peso. Além disso, a água congelaria em temperaturas baixas, tornando o sistema ineficaz em condições de inverno em certos países. Outro ponto é que para realizar a eletrólise você precisaria de eletricidade, o que pode ser um desafio quando se está dirigindo. E se você acha que adicionar mais uma bateria no seu carro vai ajudar no processo de eletrólise, lembre-se que você ainda vai precisar carregar essas baterias, seja com a energia da rede ou através de um alternador no próprio carro. Ou seja, e eu vou dizer na lata, é burrice usar a energia da bateria para fazer eletrólise, produzir hidrogênio e depois usá-lo para produzir eletricidade, novamente. E nisso, eu não estou entrando nem no fato de que algumas pessoas utilizam o hidrogênio como combustível em um carro a combustão, porque aí é pior ainda. Na minha opinião, se você colocar um motor elétrico para ajudar o motor a combustão e usar a mesma energia usada para fazer a eletrólise direto desse motor elétrico, é muito mais eficiente. Mas quer dizer que os carros a hidrogênio não valem a pena? Eu nunca disse isso. E na minha opinião vale sim, mas depende de como você produz o hidrogênio. A ideia é armazenar hidrogênio diretamente no veículo, geralmente em tanques de alta pressão. Depois de armazenado, o hidrogênio sob pressão passa para o que chamamos de célula de combustível, e é ela o coração do sistema. Ela é composta por um ânodo, um cátodo e um eletrólido. E olhando assim, parece muito com o processo de eletrólise que conhecemos, não é? Pois é, isso porque a célula de combustível realiza exatamente a eletrólise, só que de forma diferente e muito mais eficaz. Eu vou focar no contexto da célula de combustível de membrana de troca de prótons, ou PEMFC, que é comumente usada em veículos movidos a hidrogênio. O hidrogênio é alimentado no ânodo da célula de combustível. Com isso, ocorre uma reação de oxidação, na qual o hidrogênio é dividido em prótons e elétrons, onde a reação química é essa na tela. A membrana de troca de prótons é uma parte fundamental da célula de combustível. Ela é uma fina camada feita de um material polimérico, condutor de prótons, que permite a passagem seletiva dos prótons, enquanto bloqueia o fluxo de elétron. Os prótons gerados no ânodo são capazes de passar pela membrana em direção ao cátodo. Essa passagem cria um gradiente de prótons entre o ânodo e o cátodo, conhecido como gradiente de prótons, ou gradiente de concentração de prótons. Os elétrons, que não podem passar pela membrana, são forçados a seguir pelo caminho externo, criando um circuito elétrico. Esse circuito externo é onde a eletricidade é gerada a partir dos elétrons, criando uma corrente elétrica que pode ser usada para alimentar o motor elétrico. A passagem dos prótons pelo cátodo cria uma pressão parcial de oxigênio no cátodo, que é essencial para a reação seguinte. No cátodo, os prótons e elétrons se concentram e reagem com o oxigênio do ar, resultando na produção de água como o único subproduto, seguindo a reação da tela. Ou seja, o resultado final do processo é a geração de eletricidade para alimentar o veículo, e a produção de água, que é liberada como vapor de água pelo escapamento do veículo. Não são emitidos poluentes atmosféricos prejudiciais, e é isso que torna a célula de combustível uma opção ambientalmente amigável. O que é importante notar aqui, é que todo esse processo é usado para alimentar o motor elétrico, que impulsiona as rodas do veículo, e não o motor a combustão. O motor elétrico tem ganhado destaque ultimamente, porque ele é mais eficiente em termos de conversão de energia do que um motor de combustão, por exemplo. O ponto aqui é exatamente em como armazenar o hidrogênio de forma segura e garantir sua produção de forma sustentável. Existe uma iniciativa entre a Shell Brasil, a USP, Hytron, Ryzen e o Senai CETIQT para construir a primeira estação experimental de abastecimento de hidrogênio renovável a partir do etanol. Para isso, estão utilizando um processo conhecido como reforma a vapor ou reforma do etanol. Nesse processo, uma reação química do etanol com o oxigênio libera calor e ativa o que chamamos de reforma a vapor, onde esse mesmo combustível reage com a água dentro de um reator para produzir hidrogênio. No final, o hidrogênio está sendo testado em um Toyota Mirai, que é um carro movido a hidrogênio com uma célula de combustível, e adivinhe só, ele é um carro com um motor elétrico. Quando a iniciativa é boa, vale muito a pena citar as empresas envolvidas, principalmente por causa da pesquisa envolvida, e o hidrogênio produzido está sendo chamado carinhosamente de hidrogênio verde e amarelo. Gostou de saber como um carro envolvido a hidrogênio funciona? Consegue citar alguns modelos de carro a hidrogênio que temos no mundo? Ou talvez você é daqueles que está aí se achando por ter colocado um tanquinho de água para produzir hidrogênio no seu carro a combustão, para melhorar a eficiência? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado, tem duas opções de vídeo que você pode gostar e que vale a pena conferir para continuar acompanhando nosso conteúdo. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amanhã está engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.